Você precisa saber da piscina, da margarina, da carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim, baby, baby, eu sei que é assim, baby, baby, eu sei que é assim. Você precisa tomar um sorvete na lanchonete, andar com a gente, viver de perto, ouvir aquela canção do Roberto. Baby, baby, há quanto tempo? Baby, baby, há quanto tempo você precisa aprender inglês. Você precisa aprender o que eu sei, e o que eu não sei mais, e o que eu não sei mais, não sei. Comigo vai tudo azul, contigo vai tudo em paz. Você precisa, você precisa, você precisa, não sei, leia na minha camisa. Baby, baby, I love you. Baby, baby, I love you. Baby, baby, I love you. Baby, baby, I love you.